Este será o primeiro encontro interparoquial das comunidades quilombolas das dioceses de Caxias e organizado pelas paróquias de São Benedito, Nossa Senhora da Conceição e São José e paróquia Nossa Senhora de Nazaré. O objetivo é estimular debates sobre a valorização da cultura junto à sociedade caxiense. É congregar este povo que às vezes anda tão disperso, crescer na autoestima e também buscar cidadania, criar espaços de cidadania. Esse é o nosso principal objetivo. O evento é destinado às comunidades quilombolas, urbanas e rurais, religiosas, gestores públicos, estaduais e municipais e sociedade em geral. A gente queria convidar toda a comunidade, todo o povo de Deus para vir participar desse primeiro encontro interparoquial das comunidades quilombolas. Os representantes de comunidades quilombolas da região e representantes da CONERUC, Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão, têm boas expectativas quanto ao evento. Contam com o apoio da igreja e o surgimento de projetos e políticas públicas que beneficiem as comunidades quilombolas. E a gente está convidando todos os quilombolas da região e do município de Caxias para participar dessa grande caminhada. Para a gente é muito importante esse encontro, a gente vai estar se juntando à igreja para que a gente possa conseguir os nossos objetivos na nossa comunidade quilombola rural. Com a força da diocese, a gente pode conquistar nossos alvos e objetivos porque a gente precisa de ajuda, no sentido como um todo. O encontro será realizado na próxima terça-feira, dia 21 de novembro, Salão Paroquial Padre José Carlos, na Rua Padre Gerosa, ao lado da Igreja de São Benedito. A programação começa às 7h30 da manhã e se estende até a tarde.